A Polícia Rodoviária Federal PRF, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático, na manhã do dia 25 de janeiro de 2022, no município de Patos de Minas, MG, apreendeu um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas. O homem viajava em um ônibus de turismo, do estado de São Paulo para o estado do Ceará. Nas bagagens pertencentes ao suspeito, foram encontrados 250 quilos de maconha, 2 quilos de rachixe e 1 quilo de pasta base cocaína. Quantidade informada por ele mesmo. A pesagem oficial ainda está em andamento. O prejuízo ao tráfico de drogas é estimado em 300 mil reais. O suspeito relatou que receberia 5 mil reais para concretizar o transporte, de São Paulo até o estado do Ceará. Ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Patos de Minas.